E hoje tem mais uma edição da Feira Preta no Memorial Esperança Garcia. A programação faz parte do Julho das Pretas. A Hidria Portela está ao vivo e tem os detalhes pra gente aqui dentro da nossa programação. Ô Hidria, quais as informações? Eu sei que essa programação é incrível, né? Incrível, viu, Tracy? Um bom dia pra você e pra quem está acompanhando o Piauí no ar nesse momento. É isso mesmo, Tracy. A gente está nessa casa maravilhosa, super acolhedora, que eu amo, né? Por sinal, que é o Memorial Esperança Garcia, que fica na Avenida Miguel Rosa. Você que ainda não conhece esse espaço, vem pra cá hoje. Inclusive, tem uma programação muito especial. Ontem foi o Dia da Mulher Negra, em alusão ao Julho das Pretas. O Memorial Esperança Garcia está aí com essa programação, essa agenda cultural muito bacana. E, bom, eu estou aqui ao lado da Lara, também ao lado da Técia e da Alda. Elas que vão falar aqui um pouquinho pra gente, né? Sobre toda essa programação que continua aí nessa sexta-feira. Afinal, cestou, não é isso? Cestou com a nossa Feira Preta, né? E dizer que ontem, né? No Dia da Mulher Negra, nós realizamos um seminário chamado Aquilo Momento das Pretas, que foi muito, muito bom, muito interessante, importante. Depois, nós realizamos uma marcha, né? A gente veio aqui, caminhando aqui na Freire Serafim, falando das nossas coisas, das nossas questões. Porque o tema da marcha esse ano, né? É reparação para as mulheres negras e pelo bem viver de todas as pessoas, e principalmente das mulheres negras, que nós é que sofremos muito nessa sociedade. Mas, enfim, depois tivemos o aniversário do Memorial, tudo isso ontem, numa extensa programação, né? E hoje a gente tem a nossa Feira Preta, onde as meninas aqui também podem falar melhor, a partir das 16 horas, aqui no Memorial de Esperança Garcia. Muito bem, a festa continua, então, né? Por aqui. Continua. E, olha só, depois de tudo, nós aqui, né? As mulheres pretas na potência, hoje com essa Feira Preta, convidamos vocês para vir valorizar o que a mulher preta produz, o que a mulher preta faz, o que a gente aprendeu com a nossa ancestralidade. Apesar de tudo, estamos aqui firmes e fortes. E a feira vai ser linda, tem muita coisa boa, gente. Olha esses produtos, venham, venham fortalecer o trabalho da mulher preta, porque a gente precisa, e a gente costuma dizer que a mulher negra move o mundo. Verdade. Olha, e a gente está aqui também com a Lara, né? Que vai falar aqui um pouquinho sobre esses produtos que vão ser vendidos hoje, aqui na Feira Preta, né? Isso, Lara. Olha aí, a gente veja tudo um pouco. Tem brinco, tem colar. O que é que a gente pode encontrar aqui, Lara? Olha lá, aqui é uma pequena amostra do que a gente vai ter disponível na Feira Preta. Por exemplo, os turbantes, que fazem parte da nossa cultura e identidade afro. Temos os pentes garfos, né? Que simbolizam aí a força e a resistência dos cabelos crespos. Temos muita estampa que remetem a essa questão da alegria do povo negro. E na Feira Preta a gente vai ter muito artesanato, a gente vai ter também comidas, a gente vai ter, por exemplo, o acarajé, que também faz parte da nossa cultura. Que delícia! Muita coisa boa. E também vamos ter uma programação cultural aí com samba no coreto, para a gente curtir um samba gostoso e grupo afrocultural e Jexá, fechando a festa com toda a energia. A partir de que horas? A partir das 16 horas, aqui no Memorial Esperança Garcia, que fica localizado na Avenida Miguel Rosa. Tá certo. A gente quer agradecer também as informações aqui passadas pelas meninas. E o espaço está aberto. Vou repetir, fica aqui na Avenida Miguel Rosa. É super fácil o endereço. Uma casa bem grande, né? Então vem para cá para o Memorial Esperança Garcia, a partir das 7 horas a gente aguarda. Obrigada, Idria, pelas informações bacanas, convite feito.